Paraná e Duque de Caxias, o Lanterninha, e o Paraná se manteve no G4, Cambará cruzou, o Giancarlo tentou, e a bola bateu em Paulo Rodrigues. Acabou entrando, 1x0 Paraná, o segundo foi de Cambará, que chutou de dentro da área. Repare que no lance ele se choca com Paulo Rodrigues, e depois acabou sendo substituído, Cambará rompeu o ligamento do joelho. O terceiro do Paraná foi de Wellington, de falta. Ememoração do Wellington, Paraná 3x0. Jogada de André Luiz, que cruzou para Somália, diminuir para o Duque de Caxias, final, Paraná 3x1. O Paraná aparece na terceira colocação da Série B com 17 pontos. Duque de Caxias e o Lanterninha, mas Somália faz gol toda rodada.